Quem lembra dessa cena aqui, mano? Quem lembra? Cheguei aqui de viagem, acho que eu tava voltando de Portugal, minha mãe sai correndo dali, ó Caraca, velho Hoje é dia 9 de setembro, tô indo viajar Tô indo pra Nova York, mas já vou revelar pra vocês aí Eu resolvi passar esse 11 de setembro lá porque é uma data muito forte pra mim Eu quero ter a sensação de passar nas torres gêmeas ali, naquela muruca Vou passar uma temporada lá O meu maior medo agora é entrar nos Estados Unidos, mano Não sei se eu vou conseguir Se você tá vendo esse vídeo aí, não sei de onde eu postei Mas espero que dê tudo certo Tô levando nem suplemento direito pra não ter BO Tô levando uma mala, inclusive, pra não ter que esperar E vamos ver o que que dá Galera, já deixa o like, já fideliza Meu aniversário aí, vou tá subindo esse vídeo pra vocês 11 de setembro, data que minha mãe se foi, mano Muito foda essa data pra mim Fiz uma sala aqui, ó Mastercard Meu cartão da direito aqui, sala black Muito foda, mano Eu que imaginei que ia ter o cartão black, mano Cartão black Mas hoje em dia ficou mais fácil Eu vejo muitas pessoas com cartão black Caralho, dá pra meter um gin aqui, mano Chegar loucão no aeroporto, qual a chance? Acho que eu vou meter um gin, mano Vai dar sono Vou meter um lugar pra dentro Se eu comer primeiro Legal que a gente pode comer aqui, mano Vou meter um gin, né Vou meter um ginsão, né O bolo, bolo de cenoura, é puro, hein Muito foda, mano Muito feliz aí de estar compartilhando com vocês esses momentos Muita conquista Sabe, já viajei em agosto Pro conta E agora tô indo em setembro Pro conta também, comemorar meu aniversário Muito feliz, muito realizado Tem um áudio que eu escutei Eu chorei Que é um... Meu pai nunca... Vou ver se eu consigo colocar aqui Meu pai nunca disse isso pra mim Eu chorei, mano Vamos ver se eu consigo colocar aqui pra vocês Mas tô feliz Tô realizado Tenho vocês aqui me acompanhando E tá ligado, né, Fala, né Tô indo pra Nova York Espero que a gente consiga Entrar no país, né Tô com medo de estar no modelo de volta Vamos ver Agora é hora da verdade, galera Tamo aqui na imigração Vou gravar de quebra aqui Que não pode gravar Tô gelado Tô em pânico Eu acho que não é nem a... A política deles que eu... Estou entrando várias vezes Eu tenho a cara do enquadro mesmo, velho Fui passar a linha, Fala Várias perguntas Várias De todos os tipos possíveis Já jogava Vou sair dessa parada aqui Mano Olha o cheiro do metrô Chegamos, Fala Chegamos Ainda não consegui explicar O que aconteceu Chegando no hotel Eu explico pra vocês O que aconteceu na imigração, velho Mas chegamos Chegamos, chegamos, chegamos Primeiros instantes Nossa, Nova York Cheguei Vendo a luz dos... Calor pra caramba Setembro Setembro é calor, velho Mas vai ficando pro final do ano aí Frio, gelo Então tô indo pro hotel Colocar minhas malas lá Teoricamente Chequinha só depois das duas Eu cheguei 10 horas aqui Cedo pra caramba Mano, esse painel é sinistreira, mano Agora é 4D, mano Parece que vai sair da... Dá tela parada, velho Muito foda, mano Então cheguei Peguei um hotel agora mais próximo ainda Da Times Square Tô indo lá pra ver se eles liberam meu... O aposento Colocar minhas coisas E me trocar pra dar um roler O que que eu vim fazer em Nova York Olha lá, moleque Tomou um Dilabol Não vou misturar com o Termo, não Tomou um pré-treino saborais Isso não tem preço Será que eu não gosto de academia? Será? Cheguei Primeira coisa que eu tô vindo fazer Eu vou eliminar o treino Fazer aquele treinozão Pô, dá pra fazer cardio e jejum aqui Muito foda Amanhã já vim fazer um cardiozinho e jejum na esteira Só que eu gosto de academia boa Tipo assim, não que essa não seja boa Mas ó, é um pouquinho melhor Academia do hotel onde eu tô Estou muito feliz Muito realizado mesmo De estar aqui hoje Muito, muito Vocês não tem noção aqui Tipo, me renovo Volto com força total pra São Paulo Pra terminar 2023 Como? Aqui tem Posterior de perna Quadríceps Tríceps Bíceps Costas Ombro Dá pra fazer peito Dá pra fazer um monte de coisinha aqui Vou fazer um full body aqui O hotel é muito perto da Times Square Galera Eu gravei um conteúdo pro meu canal Shape Inexplicável Por isso que eu até tô Trazendo conteúdo pra vocês aqui Nem sei onde parei Porque eu tava gravando pro canal Shape Inexplicável Mas acabei de sair do hotel Vou comer alguma coisa Deixar o estômago cheio E vou dar um jets, né mano? O anjo merece Hoje é véspera de aniversário aí E a gente veio pra quebrar tudo Subiu um vídeo no canal Shape Inexplicável Mostrando alguns dos meus presentes Que eu ganhei Vou ver se eu mostro aqui Alguma coisinha E vamos pra cima, mano Cheguei É o que eu falo, mano A gente tem que levar os gringos pro Brasil Anota o que eu tô falando, mano A hora que eu vi eu candidatar Ministro do Turismo, mano Essas brisas aí Olha essas frutas, mano Tudo sem gosto, cara Isso aqui tinha que ser na Avenida Paulista, galera E o Brasil tem condição Avenida Paulista tem condição Tem suporte pra fazer uma parada dessa, véi Mano, pega a visão desse Corolla, véi SR5, ó Caralho Tipo golzinho o turbo, filho Vou ter que elogiar esse cara Essa vernais, cara, mano Véspera de feriado, filó Essa camisazinha da Marface Ó o Coralinha, véi Ó Caralho, reunião de Corolla, véi Ó O Coralinha, véi Caralho, véi Caralho, véi Caralho, véi Panela, véi E aí 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 E aí